Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vizinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Meg, eu vou aqui de Survivor, tá bom? Eu vou aqui com a minha Megzinha aqui. Continuando a nossa série do Legacy Survivor, pra quem não sabe, essa skin que eu tenho aí se chama Legacy. Eu conquistei ela jogando em 2016, dando prestígio na Meg lá em 2016, então. Caso você queira essa skin agora, não tem, ela é muito rara pra quem jogou naquela época, fechou? Eu tô aqui com essa build, que é a buildinha que eu decidi trazer aqui pra vocês, tá bom? Eu tô juntando basicamente duas séries em uma série só, em um vídeo só, que é a build do Fast Vault. E ela consiste no Iron Will, que eu não gemo quando eu estou machucado, então é bem interessante pra poder me esconder do Killer, ou... Enfim, ele é bem interessante, ainda mais contra Spirits. Aqui eu vou com o Exilience, que tudo, quando eu estou machucado, eu faço tudo 9% mais rápido. Abrir porta, abrir baú, pular janela, fazer totem, fazer gerador, tirar alguém do gancho, sabotar gancho, tudo. Tudo eu faço mais rápido, tá ligado? Então, é bem incrível esse break, um dos melhores do jogo, de verdade. Aqui eu vou com o Spine Chill, que eu tô usando ele basicamente pra poder pular janela mais rápido também, Porque ele comba com o Resilience, então é bem interessante. Ele também tem um poder de... Quando o Killer tá indo na sua direção, ele fica ligado. Então eu sei quando o Killer tá indo na minha direção. Ele é bom pra quando o Killer é stealth, por exemplo, o Myers. Eu tô lá no lugar e ele liga, eu sei que o Killer tá indo na minha direção. Caso não comece o Hot Terror, eu sei que o Killer é stealth, então eu já saio pro carro indo dali, tá ligado? Pra não tomar um cash. Então esse break é bem interessante, de verdade, mano. E aqui eu vou com o Sprint Breach, o meu break de exaustão favorito, tá bom? Que quando eu corro, eu tenho um sprint de velocidade de 3 segundos, tá bom? Eu fico 150% mais rápido. E é de exaustão, então eu fico exausto por 40 segundos. Mas quando acaba essa exaustão aí, eu posso usar ele de novo, então... Eu tenho que saber usar esse break, ele é um excelente break, de verdade, vocês vão ver. E aqui, sem mais enrolações, eu vou com a minha lanterninha, tá bom? Com dois adornos pra poder aumentar a duração da lanterna. Então eu vou poder usar pra poder dar umas flexidades bem legais. Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá com a nossa magzinha aqui, com a nossa Legacy Survivor. Pra quem não sabe... Ih, um rio bilho. Não, não era isso que eu ia falar. Pra quem não sabe, mano, essa skin aqui que eu tô, só tem quem jogou em 2016, tá bom? Então, só pra vocês saberem aí logo. Eu não vou atacar nunca essa parte na minha vida. Achei que ele ia atacar, velho. Achei que ele ia ligar a serra. Ah, eu vi ele. Ah, eu vi ele. Cadê? Cadê o Legacy? Cadê esse Legacy, mano? O cara tá de hack? Como é que ele sumiu ali? Ele entrou e sumiu. Sumiu. Né, Bill Healy? Cadê ele, velho? Até agora é ele que sumiu, velho. Ok. Tá pra cá. Eu ia tomar hit ali, né? Tive que fazer isso, mano. Ok, vamos lá, Bill Healy. Vamos lá, Bill Healy. Como que ele não quer nada? Aquele moquezinho, como que ele não quer nada? Not today, no, no. Maybe too soon. Maybe too soon. Maybe yes. Maybe today. Mano, eu tenho uma parede visível ali. Eu não tô de sacanagem, velho. Tem uma parede visível ali, mano. Eu não tô zoando, velho. Que pêmba é aquela, mano? Caralho, velho. Aí tá com um tinker, olha isso. Ainda bem que eu tava olhando pra lá, mano. Com licença, querida. Com licença. Meu Deus do céu. Meu Deus. Mano, olha essa Claudete, velho. Olha o que que ela fez comigo, mano. Meu Deus, ainda bem que eu não gastei essa parede. Essa parede é incrível, velho. Ainda bem que eu não gastei, mano. Ui. Not today, no, no, no. Meu Deus do céu, velho. Será que eu consigo? Ai. Cadê ele? Tá, só por ali, ok. Eu nunca vou gastar aquela parede, né, velho. Aquela parede é incrível. Eu não vou gastar ela, mano. Vem pra cá, ok. Vou pra lá. Vai pular janela? Meu sonho. Tá, ele não pulou. Toma aí. Tem Enduring. E tem Lightborne também. Meu Deus do céu. Desbloqueia, por favor. Tá. Tá, 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 tá. Eu vou ter que gastar agora, mano. Eu tive que gastar, velho. Não tem como. Fui obrigado a gastar, velho. Que triste. Senão eu ia cair, né, mano. Tá, agora eu te volto em querer de novo, velho. Tá, ele deu M1 nela. Eu não sei porquê, velho. Pô, vai ficar me olhando, pô? Meu Deus do céu. Será que ele vai nela? Não gasta cheque, amiguinha. Por favor. Ih, ele saiu de mim, hein. Ele foi nela. Ele tem Lightborne, então não tem nem como salvar na lanterna. A lanterna agora é inútil. Acabou a lanterna, tá ligado? Não tem como mais usar essa lanterna. Pra nada. Se fosse Lightborne 1, sei lá, tá ligado? Mas aí eu tenho a Palette, né, velho? A Palette. Ah, ele não vai vir em mim? Sério? Ah, ele tá acabando ali. Por isso que ativou o Tinkerer dele. Tinkerer, pra quem não sabe, é um perk que eu nunca usei aqui no canal até. É um perk que fica sem raiz de terror quando tá acabando o gerador, tá ligado? E ele tem notificação de quando o gerador tá acabando. Não hoje, não, não, não. Talvez amanhã. Ih, meu Deus do céu. Eu achei que eles não estavam mais em mim, velho. Caralho, mano. Caralho, velho. Fast Vault me salvando de novo, mano. Meu Deus do céu, velho. Me salvou de novo o Fast Vault. Eita, Pemba. Não quer saber, não. O cara não quer saber, não, mano. Ah, mas eu vou voltar aqui. Ah, mas eu vou terminar o gerador. Ah, mas eu terminei mesmo. Nossa, desculpa, velho. Ah, não tem como chegar, né? Bosta. Ai, meu Deus. Sai daí. Nossa, mas ele não usa a serra, velho. Ele tem que usar a serra, velho. Senão não tem como brincar, mano. Ele vai nela agora. Ó, tá vendo? Ele podia usar a serra e derrubar ela, tá ligado? Só que eu não sei se ele não se garante na serra ou se ele não sabe mesmo. Tá ali agora. Tá, vou ter que vir pra palete mesmo agora. Tá, ele saiu de mim. Tá, falta um gerador ainda. Ele veio pra cá? Cadê ele? Ah, ele veio pra cá, definitivamente. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Não tem nem como salvar esse cara, velho. Ah, não tem, tá vendo? Ele tem Lightborne. Não tem como, velho. Que triste, mano. Ah, não, velho. Será que ele vai camperar ele? Provavelmente ele vai. Dificilmente ele não vai camperar. Ok. Vem cá, amiguinho. Ui. Not today. Na, 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 na. Uh, baby tomorrow. Na, 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 baby tomorrow not today. Na, 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 baby tomorrow not today. Ui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Já gastei essa parte? Não. Não tem como cegar ele, velho. Eu ia. Tá, salvaram o cara ali agora. Ah, eu queria muito salvar o, o, o David, velho. Não tem como salvar ele na lanterna, velho. Meu Deus. Dead hard? Dead hard? Não tem como salvar ele na lanterna, mas eu acho que não dá, velho. Uh, não dá. É muito... Eu acho que é o level 3, velho. Eu acho que é o level 3, senão... Senão teria dado, tá ligado? Eu acho. Vem Bill Healy. Ah, ele não veio em mim, não. Achei que ele ia vir em mim. Ah, eu vou salvar... Ah, não vou não. Vou não, vou não, vou não, vou não. Matar o cara, né, velho. Ele tá indo no cara direto depois que ele salva, aí não tem como salvar ele, senão o cara vai morrer. Easy. Alguém tem que ter algum gerador agora, tá ligado? Eu não vou gastar essa parte, eu vou gastar essa aqui, velho. Eu não vou gastar nenhuma, então. Ih, tá acabando, hein. Tá acabando o gerador, mano. Tá acabando o gerador, ó. Só vale agora, velho. Tá bem longe. Tá relativamente longe, velho. Tá safe, boa. Cadê ele? Cadê o Bill Healy? Ele tá ali, ó. Not today, baby tomorrow. Ah! Que isso, mano? Olha o karma, velho. Olha o karma, falou. Vai ser tóxico? Vai, vai, vem. Toma esse pau na cara, então. Cara, é quase que eu me ferrei, velho. Meu Deus do céu. Nossa, tá quase acabando. Não acabou ainda. Ih, acho que eu morri agora. Não, 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 não. Parei, velho. Tô brincando. Agora é sério. Para, para. E, caralho. Travei no pneu, velho. Caralho, ele voltou lá, tá? Ele voltou. Ele foi esperto agora. Ele voltou no gerador, velho. Até concentrei ali, ó. Ligou a serra. Agora, finalmente, ligou a serra, velho. Ele mal liga a serra. Ele tá no outro gerador boa. Ele usa pra se locomover, pelo menos, né, velho. Mas ele tem que usar mais pra derrubar o survival. Esse tá sendo o erro dele. Se ele tivesse usando mais a serra, se ele treinar mais com a serra, ele... Ele ia se dar muito melhor, tá ligado? Cadê ele, mano? Poxa, não termina o gerador, velho. Meu Deus do céu, mano. Só tô enrolando o coitado do Billy, velho. Agora ele deve ter ido pra lá de novo. Tá, eu vou lá terminar, então, vai. Achei que os caras iam terminar, tá ligado? Mas não terminaram. Ah, é lenda, velho. Tá, vamos lá no moco. Se eu errar o moco, o vídeo acaba, hein. Concentration. Concentration. Não tem aparelho aqui, não. Se ele vir aqui, eu tô ferrado, velho. Ok. Deu bom, deu bom. Não fechei o vídeo, não. Tá safe, velho. Ei, vamos acabar logo essa pemba, né? Ele deve tá vindo pra cá, mano. Ele tá com o tinker ativo agora. Ele pode tá vindo e eu não sei, velho. Tá mesmo, ó. Aí tá... Ah, ele vai quitar, velho. Billy? Alô, Billy? Alô, Billy? Alô, Billy? Alô, Billy? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O bicho voltou do nada, mano. O bicho voltou das cindas, velho. Meu Deus. Eita, pemba. Olha como é que ele vai. Olha como é que ele vai. Até, porra. na 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 Ah, não Não, desculpa, velho Desculpa, velho Ninguém vai me salvar, né? Já era pra mim, já era Agora acabou Sabe o que aconteceu? Eu fui pular a janela e entrei no armário, tá ligado? Já aconteceu isso com vocês Já aconteceu isso com vocês, velho? Ah, não, eu tô triste Foi o karma, eu tô falando É o karma, velho Eu mereci Eu mereço que ele fique na minha frente Com a serra ligada Eu mereço, velho Eu mereço, velho Ele tá fazendo isso mesmo Eu acho que eu não mereço mais, não, velho Faz isso, não Sai daí Como que vão me salvar, velho? Não tem como me salvar, velho Nossa, ele vai ver essa merda que ele fez agora, ó Ah, ele não vai me salvar, né? Ah, não, mano Ah, tá bom, vai Vamos sair daqui do gancho e fazer um bagulho épico Ou não? Ah, que triste, viu? Mas que tristeza, velho Ah, não Não, eu mereci, eu mereci isso Eu mereci isso Eu mereci isso, eu mereci, eu mereci, velho Eu admito que eu mereci, velho PG pra mim, mano Ah, mas foi engraçado, velho Foi engraçado, mano Ai, cara É óbvio que os caras não iam me salvar Não tinha como me salvar, tá ligado? Bom, pelo menos o Billy ficou feliz Só que, velho, já tinha desistido, tava parado Coitado, velho É muito bom ver o rank desse cara agora Pra ver se é CertoRi, mano Só pra ver se é CertoRi, velho Porque não é possível, mano Calma aí, velho Tô no rank 7, ó Ah, é CertoRi sim, velho Pô, o cara é rank 9, o cara já manja do jogo Ó, 18 e 17 O rank dos caras WTF, velho Olha esse matchmaking O matchmaking com o Killer foi bom Mas com esse Storm aqui WTF Enfim, gente Sem mais enrolação Vamos embora pra segunda partida Essa foi muito engraçada, velho De verdade Bora lá Ok, bora lá Sai, Claudetinha Obrigado Obrigado, Claudetinha Muito obrigado Tá, caiu aqui no mapinha da Regman Esse mapinha aqui é bem legal até Ele tem um infinito bem legal Dá pra saber Jogar bem nele Cadê, cadê o Killer? Cadê o Killer? Preciso saber quem é Killer, Killer Não pode ser Trapper, velho Trapper nesse mapa aqui É meio complicado Lógico que não é Trapper, não Bom, também não sei quem é, velho Faço ideia Eu só ouviu o coração só Tá, é um Legion, velho Cara, eu nunca esperava de ser um Legion Na minha life, velho Tá, ok Eu preciso tentar conseguir Pular essa janela aqui Antes de ele me bater Será que eu consigo? Beijo, amiguinha Beijo, amiguinha Beijo, alô Ih, eu nem rilei ela Quer dizer Eu nem seguei ela, velho Eu sou uma linda Se ela subiu agora Eu vou descer Simplesmente, velho Agora eu vou Ih, cara Ela nem veio em mim Que triste, velho Não era pra ter vindo Nossa, o Amy Andar um infinito nela Que, meu Deus Ela ia tomar uns três geradores Ainda bem que ela saiu de mim Sorte dela, no caso, né Ainda bem pra ela Quer dizer Ok, vamos fazer o nosso geradorzinho aqui Então a gente ganha mais, né, velho Oh, meu Deus, mano Oh, meu Deus, mano Ela tá vindo Ih, tá vindo Sai de mim Sai de mim, velho Ah, não Sai Meu Deus Ele errou Desculpa, eu tô rindo de outra coisa aqui Será que ela vai ir no gerador? Pô, tava quase acabando aquela pamba, velho Tá ok, ela só assustou, agora eu vou vir de novo Continua intacto, continua intacto Irritável, irritável, velho Ela podia ter ficado em mim, né Que eu ia pra check ali, já ficava mó tempão Podia ir pra aquela palestra ali também Tem uma T-Wall pra lá, tem outra palestra muito boa Ali em cima tem aquela palestra ali, tem aquela janela que também é muito boa Tem que ter uma visão do mapa Uma das principais dicas pra survive é tu conhecer o mapa Tu saber pra onde tu ir sempre que tu tá nas redes, tá ligado? Meu Deus Meu Deus, ela vai vir em mim, velho Que que ela vai vir em mim, velho What the fuck, que que ela vai vir em mim, velho Não faz sentido, velho Não faz sentido, que que ela vai vir em mim Sai Ok, obrigado, não deu tempo Eu já imaginei que não ia dar tempo E agora ela achou o David do nada, velho Not today Ela vai vir em mim, velho Certeza, é, sabia Ah, achei que ela ia vir agora O que ela tá fazendo? Tá, ela foi chutar o gerador, ok Ela tá indo pra onde? Não tem nada aqui Ah tá, ela bateu na mina aqui Tinha uma mina aqui assim Ok Fui encher o saco dela ali Será que ela vai chutar de novo, ok Ok, amiguinha Ela vai ficar procurando ele agora Como se eu tivesse escondido Ah, lenda, velho Ok, eu consegui acabar aquele gerador Eu consegui, né Consegui, beleza Foi por isso que ela vem em mim até Ela saiu daquele build e vem em mim Não faz sentido, né, velho Mas ok Agora ela achou outro cara, ok Oi, amiguinha Vou tentar esse glitch aqui Eita Porra, no sprint burst ela me acertou, velho Caralho Caralho No sprint burst eu fiquei assustado, velho Na moral Esse hit foi mentira, velho Juro pro Deus Esse hit foi mentira, velho Caralho, mano Não apareceu nem a faca dela na minha tela, velho Caralho, ferrou Ela tá ali, ó, aqui Achei que ela ia vir em mim direto Não, vem, não Quer dizer, agora ela vai vir Ok Ela vai vir mesmo? Ih, vai vir mesmo Ok, ok, ok Beleza, amiguinha Vou pular aqui que eu tô no fast vault, né, mano Não tem como Será que ela vai pular de novo? Eita, pamba Que que foi isso? Ah, ela saiu de mim agora, ok Lá vai nós se remendar de novo Acho que ela não faz gerador, mano Que estranho, né Só aquela coisa que eu tava fazendo Depois ela parou de fazer Não tô entendendo esses caras, velho Ah, ah Obrigado Eu vou falar de novo, então Pô, ninguém faz gerador, velho Não tô entendendo esses caras, mano Caraca, ninguém faz gerador, velho Meu Deus do céu Tá, achei que ia fazer mais um, né Que é a lei de Murphy, né, mano A lei de Murphy Tu reclama de alguma coisa Essa coisa acontece, velho Impressionante Ok, me rila aí, miguin 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 Miguin, miguin, miguin Miguin Me rila Obrigado Pô, tem que prender o cara Fazer ele ficar imóvel Pra... Ai Meu Deus Pra eu, o cara estive lá Impressionante Ah, agora ela viu que eu ia fazer isso Droga Droga, 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 droga Achei que ela não ia esperar Quer dizer, eu imaginei que ela fosse, tá ligado Mas ela podia não esperar também Eu... Eu podia só ter corrido reto Que aí ia bugar a mente dela, tá ligado Ih, a mina caiu sozinha, velho É só assim pra eu derrubar alguém Na moral, é só assim Pra mina cair sozinha mesmo Só a mina caindo sozinha Relaxa, miguin Vem rila o cara aí Vem fazer essa pembla, vai Ela vai vir em mim, não Ela vai bater na Jenny aí e vai vir em mim Se liga, se liga, ó Bateu, pronto Agora ela vai vir em mim, ó Ihhh, miguin Na, 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 na Not today Será que a gente consegue ficar um tempo aqui com ela, mano? Consegue sim, vamos lá Ah, ela não vai vir em mim, sério? Amiguinha, vem em mim, velho Ah, que saco, mano Vem me ignorando, sabe? Eu me sinto ignorado quando a pessoa me ignora, velho Tá bem, mas me ignorou o caramba Vamos pra parede, então Agora vamos pra janela de novo Ok, eu sabia que ela poderia fazer isso Então eu já esperei Ah, droga Eu sabia que ela, ela sabia que ela não ia resistir, velho Eu sabia Ela queria ir nos outros, mas eu sabia que ela não ia resistir a isso Eita, pêmba O que ela tá fazendo? What the fuck? E aí, miguinha E aí, miguinha Ai, tive que bater nela Tocar o pau agora, velho Corre, vai, corre Só corre, só corre, vai Eita, pêmba Eu acho que eu vou morrer, velho Ih, eu vou ter que tacar a check, mano Eu não acredito Ah, já tamo no late game Já tá com essa pêmba Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tentei salvar a check de alguma forma, tá ligado Mas não deu, velho Eu tentei I try, I try, man I try Cadê ela? Meu Deus Não faço ideia Não faço ideia dela, tá? Caralho, achei muito que eu ia morrer agora Achei que ela tava em mim, velho Caralho, que susto Vai, tá tudo certo, vai, tá tudo certo Só preciso fazer aquele último lá agora e GG, mano Só preciso fazer aquele lá, bora Eu já gastei essa parte, infelizmente, né, velho Não tem muito o que fazer Tive que gastar, velho Cara, ela tá vindo aqui Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ok, ok, ok Ok Eita, desculpa Tô brincando Chuta aí Era brinque Era brinque Era brinque Desculpa Até parece, né, querida Até parece Ela vai lá me procurar agora, velho Ah, linda Vou fazer meu girador aqui Já acabaram, mané Já acabaram aí Não deu Tá, é o karma É o karma É o karma Confia Confia no karma Confia no karma, velho Confia no karma Eu acho que você não pegou Mas a vida A vida tem esses ritmos mentirosos, tá ligado Acontece, velho Pode ser que seja verdade Pode ser que seja, velho Eu vou tomar um facecam No meio da minha cara Vou, eu vou merecer Vou, eu vou merecer, velho É óbvio que eu vou merecer, mano Não é não, Legion? Ai, ferrou pra mim Bom Tem portas em volta de mim, tá ligado E ela não tá camperando muito Então dá pra me salvar de boa, tá ligado Só que eu tenho que os caras querer Os caras têm que querer, velho Senão não vai dar bom, não Oh my god, man Vamos me guiar, vamos me guiar Me salva Me salva, por favor Eu não quero morrer, não Minha lanterna roja, velho Vai, vai Essa é a hora Essa é a hora de me salvar, vem Meu Deus Não vai dar mais tempo, velho Tá, o outro já tá abrindo ali Vai, me salva Vai, essa é a hora de me salvar, vai Ali já não cagou um pouquinho, na real Coitada, velho A mina deixa eu fugir, tá ligado Eu ainda faço isso com ela Bom, eu vou abrir, velho Né, David? Ah, me heal aí primeiro Ah, os caras já abriu ali também, whatever Deixa ele me healar Beleza Ela podia ter tentado me camperar ali e tal Mas não ia dar certo, tá ligado Ele é um Legion Tipo, ela não ia conseguir proteger o gancho, velho Ia ser muito difícil ela conseguir fazer isso, tá ligado Tapemba Ela não quer mais brincar, não, velho Aff Not today Maybe tomorrow Tá bom, eu vou embora Desculpa, eu tô brincando só Você é bonitinha Eu só vou embora porque você é bonitinha Que isso, mano Caralho, velho Como que eu não quero nada? Meu Deus, eu vou morrer, velho Meu Deus Caralho, mano Meu Deus do céu, velho Eu quase fiz cagada Eu quase fiz cagada Mas eu não fiz cagada, ok? Tá tudo bem Tá tudo certo, velho Meu Deus, eu quase morri Eu só queria chegar a ela Pra ganhar mais pontos, velho Ai, mano Então tá aí, gente Espero realmente que vocês tenham gostado Esse videozinho, tá bom? Duas partezinhas aí com a minha legacy Miegue Ficou muito legal Essas duas partezinhas foram bem engraçadas Bem divertidas Ai, caralho, velho Eu tento divertir vocês e acabo sendo tóxico, né, cara Impressionante Um pouquinho tóxico Mas é só um pouquinho assim, ó Nada de mais no tote bag Eu não faço nada, velho Eu só fico brincando, tá ligado? Ela tinha mole Olha aí Ela tinha mole ainda Eu ia tomar um mole na minha cara ali Então tá aí, gente Espero realmente que vocês tenham gostado Me diz nos comentários, tá bom? Se você quer que eu traga essa série aí Continue essa série Que essa série é bem legal de fazer É muito legal, de verdade Dá pra brincar bastante Ainda mais com o legacy Que tem poucos legacies aí, né Quando eu acho um legacy O cara quer Persigir muito o legacy Então acaba tendo partidas bem legais Então é isso Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreva no canal Se não for inscrito, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo Um abraço Um abraço